O Sargento Santiago, da Polícia Miguitaga, aqui de Biquinhas, foi que iniciou o processo de encontrar o gado. Como que foi, Sargento? Bom, através do nosso banco de dados, já havia o registro dos furtos desses animais lá na cidade de Conceição do Pará, no ano passado, por meados de outubro, e através do filtro de informações, a seção de inteligência da 141 CIA, companhia pertencente ao 7º Batalhão, com base nesses dados e no seu trabalho de inteligência, conseguimos descobrir que esses animais estavam aqui numa propriedade na zona rural de Biquinhas. Foi levantada essas informações, repassada a juíza da comarca de Morada Nova de Minas, a qual expediu os mandados de busca e apreensão, e durante as diligências, encontrando os animais aqui dentro da propriedade. Foi registrado o boletim de ocorrência, ficando a senhora Laura Amasa, do autor Crisanto, do veneno de Crisanto, como depositária fiel, aguardando para que os animais fossem periciados e serem restituídos ao proprietário. Hoje está sendo feita a permissão e vai ser feita a restituição dos animais. A Polícia Civil, através da delegacia de Biquinhas, conseguiu recuperar um rebanho furtado na cidade de Conceição do Pará. Está aqui numa fazenda em Biquinhas, a polícia compareceu ao local para fazer os exames dos animais, que estão sendo devolvidos neste momento ao proprietário. Nós estamos aqui com o Sr. Antônio Augusto Ferreira, que é o proprietário do gado. Como que esse gado foi furtado lá em Conceição do Pará, Sr. Antônio? Esse gado foi tirado lá em dia 30 de novembro. E a ocorrência foi feita dia 1º, de manhã. O gado foi subtraído na fazenda, senhor? Sim. A aldeia do Pará. O senhor esperava que a polícia fosse recuperar esse gado ou o senhor já estava dando como perdido? O gado tinha achado que tinha virado bife, né? O senhor ficou satisfeito com o trabalho da polícia, recuperar uma parte? Demais, demais. Só nós que o trabalho de encarretar está pronto. Nesse momento, o gado, produto do furto, está sendo embarcado no caminhão para ser... sendo entregue novamente ao proprietário que está aqui.